mas também a nós como cidadãos. Volto a agradecer a participação de todos. O pessoal das entidades deve estar, ou melhor, estão nos esperando, e é até lá que nós vamos ir, na Praça da Matriz, que é em frente à Assembleia Legislativa. E a partir de então, nós vamos seguir orientações da Fierx, da Federação, da Fê Comércio e da AGB. E eventualmente pode ter mais uma quantidade. Quero agradecer para os demais, a todos que se mobilizaram, mas especialmente o Anaíl.